Luto e tristeza no mundo da música, infelizmente nós acabamos de receber aqui a confirmação de que lamentavelmente mais uma querida cantora no auge da fama e da carreira acabou tendo gente sua vida interrompida de maneira precoce e inesperada Fãs, amigos e familiares já prestam suas últimas homenagens, em instantes todos os detalhes dessa notícia que acaba repercutindo nessas últimas horas, trago também outra notícia gente, essa envolve a ex-mulher do cantor sertanejo Zezé de Camargo a influenciadora Zilu Godoy, que agora gente acabou aí tomando uma forte atitude e parece aí que ela está determinada em entrar na política já já te explico mais detalhes dessa notícia que acaba repercutindo e trago também informações a respeito da cantora Juju Toddynho acabou passando por uma cirurgia recentemente, aliás a segunda cirurgia, ela já tinha passado por aquela bariátrica e meses depois acabou se submetendo a um novo procedimento e agora gente, novas informações são divulgadas e notícia gente, nada boa que chega que envolve a cantora Ivete Sangalo aproveito e pergunto pra você, você curte as músicas da cantora? conte aqui pra gente nos comentários, tudo isso e muito mais, você confere agora mas antes de mais detalhes dessas notícias, eu vou pedir pra você se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e vamos ao que interessa pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo essa informação que envolve a empresária e ex-mulher de Zezé de Camargo a Zilu Godoy, que decidiu candidatar-se a um cargo na política segundo informações que foram divulgadas por meio do portal de notícias do Fuxico e segundo informações divulgadas pelo jornalista Léo Dias Zilu, gente, teria esse filiado ao partido União Brasil vale destacar que por meio de suas redes sociais, Zilu já vinha publicando temas que tratavam, que falavam justamente sobre questões como violência doméstica e violência contra a mulher e aí pessoal, a oficialização de sua candidatura acabou acontecendo neste último fim de semana onde ao lado do presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite Zilu acabou se candidatando ao cargo de vereadora em São Paulo e a notícia, né, acabou pegando muita gente de surpresa muitos internautas acabaram se manifestando abre aspas como assim, meu Deus? e até mesmo, abre aspas ela só vem a passeio no Brasil? como vai trabalhar na Câmara? caso ganhem? foram alguns, né, dos questionamentos dos internautas alguns acabaram apoiando e outros, né, acabaram aí questionando principalmente o fato de Zilu morar nos Estados Unidos mas e você, votaria em Zilu? o que acha da empresária? deixe sua opinião aqui nos comentários vou trazer agora, gente, informações que chegam a respeito da cantora Juju Toddynho cantora, compositora e personalidade da mídia que acabou ganhando destaque nacional com o sucesso, né, da sua música Que Tiro Foi Esse? se tornando um fenômeno viral e além de sua carreira na música ela também participou de programas de televisão vencendo a 12ª temporada do reality A Fazenda a gente sabe, né, que a famosa vira e mexe, acaba aí se envolvendo em algum tipo de polêmica a famosa acabou aí ganhando as manchetes de vários veículos da imprensa nesses últimos dias justamente após a confirmação de que ela passaria por um procedimento estético se submetendo, né, a uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia vale destacar que essas cirurgias esses procedimentos cirúrgicos foi realizado após ela perder cerca de 53 quilos e a cantora acabou fazendo esse procedimento com o médico Dr. Luiz Antônio Correia e de acordo, né, pessoal com informações publicadas pelo portal Metrópolis ela teria aí desembolsado cerca de 40 mil reais e agora novas informações a respeito do seu estado de saúde acaba sendo divulgada segundo o médico, pessoal a artista vem aí, né, se recuperando bem desse procedimento abre aspas Jojo está se cuidando bastante está muito bem clinicamente e hemodinamicamente falou ele, pessoal inclusive a famosa também acabou se manifestando por meio de suas redes sociais fazendo, né, a primeira aparição após ter passado por essas cirurgias na publicação postada nos seus stories a cantora apareceu deitada na cama em uma foto com uma legenda de gratidão justamente sobre o apoio que vem recebendo dos internautas abre aspas passando aqui para agradecer as mensagens de carinho Deus abençoe vocês dizia a legenda da publicação e notícia, gente, que chega a respeito da cantora Ivete Sangalo figura icônica da nossa música brasileira a gente sabe que a famosa tem enfrentado acabou enfrentando recentemente uma série de desafios embora toda fama e sucesso além de ser uma das artistas mais reconhecidas do Brasil a cantora acabou passando aí por momentos difíceis em relação a sua saúde o que acabou afetando inclusive a sua agenda e compromissos profissionais a artista que ao longo de sua carreira colecionou hits de sucesso como festa, sorte grande poeira, entre tantas outras uma notícia, gente, envolvendo o nome da famosa acabou repercutindo após o cancelamento surpreendente da turnê a festa que prometia, né ser um dos eventos musicais mais grandiosos do país Ivete também viu aí se envolvida em outras complicações a gente lembra, inclusive que ela acabou deixando o programa The Masker Singer Brasil da Rede Globo que acabou gerando mais especulações sobre os motivos por trás de sua decisão recentes na carreira e além disso, gente informações que dão conta, né que a artista estaria passando aí por momento significativo em sua carreira já que a agenda, gente, da cantora tem mostrado uma redução de compromissos confirmados até o finalzinho de maio, inclusive apenas, poucos shows apenas estavam programados entre junho e novembro de 2024 segundo, né, o portal de notícias BNews todavia, essa redução de compromissos confirmados em sua agenda pode ser vista aí como uma pausa estratégica ou até mesmo uma oportunidade para explorar novos caminhos já que ela tem aí uma base de fãs dedicada em um legado musical que perdura por tantos anos mas e você, o que acha da cantora? deixe sua opinião aqui nos comentários e a última notícia que eu trago, gente é bastante triste notícia que repercute nessas últimas horas do dia de hoje em vários veículos da imprensa confirmando que uma querida cantora acabou perdendo a sua vida de maneira bastante inesperada a informação, inclusive, foi divulgada por meio do portal de notícias Splash do Wall que dão conta que ela, infelizmente, acabou falecendo durante o encontro com fãs que realizava isso mesmo ela teria marcado o encontro com seus fãs em uma loja de produtos de beleza e aí ela acabou publicando o endereço e a data que estaria na loja inclusive, um vídeo acabou circulando nas redes sociais onde jovens surgem cantando e dançando quando, de repente, pessoal tiros tomam conta do local ela chegou a ser levada às pressas ao hospital no entanto, acabou não resistindo testemunhas acabaram contando que um grupo de cerca de seis homens usando máscara abordou a cantora do lado de fora da loja e começou a discutir pouco antes do crime e, felizmente, acabou falecendo com apenas 27 anos a cantora de rap a Leal Nagrin a cantora estava numa loja localizada na Califórnia, Estados Unidos nossos sentimentos aos familiares e amigos e, felizmente, acabou e, felizmente, acabou BRG